Hoje, às três e meia da tarde, tem grandes artistas da televisão numa competição divertida, TV Animal. E às quatro e quinze, você vai vibrar com um jogo super empolgante no Passa ou Repassa. E às quinze para as cinco, Serginho Grozman vem com tudo para agitar o programa livre. Trat, uma linha completa de hidratação para seus cabelos. E também uma linha para cabelos claros com ingredientes naturais. Amigo, o novo álbum de Milton Nascimento. Nesse mês, a Revista Teclado está em festa. É a edição de aniversário com muitas novidades. São cinquenta e duas páginas e vinte e três músicas imperdíveis. Para tocar, é fácil. Cole as etiquetas e siga o método. Com a Teclado, você aprende sem professor. Ah, e tem mais. Agora também, uma edição especial só com músicas evangélicas. Revista Teclado da Editora Deum. Um ano com você. Indo aos Estados Unidos, não deixe de visitar a Beta Brasil Boutique. Lá você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços. Além de contar com aquela hospitalidade. Venha tomar um delicioso cafezinho brasileiro em nossa loja. Em Nova Iorque, rua 46, número 151, Sétimo Andar. Beta Brasil Boutique. Uma casa de brasileiros servindo você nos Estados Unidos. Você não precisa de dinheiro para fazer caridade. A Casa Transitória Fabiano de Cristo auxilia crianças e idosos e pede sua colaboração como voluntário. Venha dedicar um pouquinho do seu tempo. Ligue para 011-608-2444. Este é um recado dos seus amigos do SBT. Eles não são batom, mas estão na boca de todo mundo. Estou a te esperar. Só tenho você. Batom, a peça que está na boca de todo mundo. Com a Super 30 do baú, acertando só um signo e três dezenas em ordem, você ganha 200 mil reais. Sozinho. 200 mil reais? Sozinho. Oxente, é muito dinheiro. Agora, acertando só três dezenas em ordem, você leva um automóvel. Um automóvel com só três dezenas é muito bom. E se acertar as três dezenas em qualquer ordem, você ganha um videocassete. Em qualquer ordem, um videocassete é muito fácil. Compre o carnê de mercadorias do baú e receba grátis a Super 30. Você pode ganhar 200 mil reais sozinho. Se eu ganhar os 200 mil reais do baú, eu vou ficar muito doido. TV Animal. O programa onde você se diverte e aprende tudo sobre o reino animal. Muitas competições e brincadeiras com Angélica no TV Animal. Nossa próxima atração. Este domingo é o dia das mulheres nas corridas de Nairobi. Todas as mulheres são bem-vindas a assistirem as nossas importantes corridas nesse dia maravilhoso. Tchau. 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 Tchau.